Para analisar este tema, conto com a presença em estúdio de António Sá da Costa, presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis. Agradeço-lhe a sua disponibilidade para estar esta tarde no Grande Jornal. As renováveis têm sido uma grande aposta de Portugal e da Europa. O pacote de medidas de austeridade aprovado em Portugal e um pouco por todos os países europeus pode afetar o investimento nestes tipos de energia alternativa? Não, o pacote em si não irá afetar porque nós não recebemos subsídios do Estado, nós estamos suportados pelo custo da eletricidade pelos promotores. O que afeta, de facto, é a crise financeira e a falta de liquidez que os bancos têm. Estes projetos são todos feitos, o financiamento é feito quase a sua totalidade em Project Finance, existem apertos no crédito, o crédito está mais caro, há mais exigência por parte das entidades financiadoras e, sim, pode afetar o ritmo com que os projetos se vão desenvolvendo. Este é, portanto, um projeto que não prevê um grande esforço financeiro por parte do Estado, é isso? Nenhum, pelo parte do Estado, nenhum, porque tudo é, todos nós somos os chamados produtores independentes da eletricidade, portanto, nós recebemos, somos ressarcidos pela eletricidade que produzimos através dos operadores de rede. Neste momento é a EDP, Serviço Universal, que é o comercializador de eletricidade a último recurso, é quem nós pagamos a eletricidade e ele compra-nos a eletricidade e essa eletricidade entra nas contas que todos os anos fazem e apresentam à entidade reguladora para determinar as tarifas. O secretário de Estado, Carlos Rinho, aponta para uma poupança de 500 milhões de euros por ano ao Estado com investimento nestas energias. Qual é a perspectiva de evolução deste valor? Eu julgo que esse valor é um valor parcial, porque esses 500 milhões, ele está a falar em importações de combustíveis fósseis. Mas há outra poupança que as energias não vão bem estar. Este valor é superior? É superior. É superior e é significativamente superior porque a eletricidade da origem renovável não emite gases com efeito de estufa e nós temos uma determinada cota para esses gases. Ora, se não excedemos a cota, não somos penalizados. Se nós não tivéssemos a produzir eletricidade da origem renovável, estávamos a queimar o carvão ou gás natural que emitem gases com efeito de estufa, nomeadamente o CO2. E isso levaria a exceder as cotas. Como não excede, é dinheiro que não vai dar. Há cotas de CO2 que podem ser usadas, por exemplo, no setor industrial e nós vamos conseguir cumprir, uma coisa que há cinco anos dizia que Portugal não era capaz de cumprir o que estava previsto no protocolo de Kyoto em 2012. Se nós não cumprimos, ficaremos muito perto de o cumprir e isso traz uma poupança significativa. Também há algumas centenas de milhões, talvez 200 milhões de euros por ano de poupança com gases com efeito de estufa. Falava pouco que este valor avançado por Carlos Zorrinho é um valor parcial. Qual deverá ser então o valor de poupança por parte do Estado? Eu julgo que se calhar andará na casa dos 700 milhões de euros. Um valor bastante. 700, 750. É porque o que ele está a falar, tanto quanto pelas minhas contas, é o que diz respeito às poupanças de importação direta de combustíveis. Está-se a esquecer desta parcela. E há uma outra coisa muito importante que também traz as renováveis e que normalmente as pessoas se esquecem. É que se nós formos fazer, nós temos duas alternativas em Portugal. Ou fazemos a eletricidade a partir de combustíveis fósseis ou através de fontes renováveis. Se são fontes renováveis, o que é paga à produção é paga a empresas que estão estabelecidas em Portugal, que empregam portugueses e consomem recursos nacionais e fica dentro da economia nacional. Se vamos comprar combustíveis fósseis, é dinheiro que sai da economia e o produto que nós compramos, o carvão ou o gás natural, para fazer a eletricidade, são esses dois essencialmente, é queimado. Portanto, não fica nada. Portanto, há uma geração potencial de crescimento da economia através do setor das renováveis. Há pouco tempo...